O Instituto tem quatro departamentos. Departamento de Raios Cosmos e Cronologia, Departamento de Física Aplicada, Departamento de Física da Matéria Condensada e Departamento de Eletrônica Quântica. Nós temos 84 docentes e atendemos 11 mil matrículas por ano, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação. O Instituto, em termos de graduação, oferece o bacharelado em Física, o bacharelado em Física Médica, o bacharelado em Física com ênfase em Física Médica e, mais recentemente, oferece também o curso de Engenharia Física. Tem também um laboratório multi-usuário com vários equipamentos à distribuição da comunidade externa. As linhas de pesquisa incluem Físicas de altas energias e Física de partículas, em Neurociência em todas as áreas e uma parte bastante importante também em Física Médica. Nós temos também uma parte muito forte em comunicações óticas e, nessa parte, temos uma interação bastante significativa com empresas também. Temos pesquisadores, por exemplo, que são os únicos da América Latina a participarem de projetos internacionais de pesquisa de ponta, cujo resultado pode gerar pleno Nobel. O público, em geral, nós oferecemos eventos de difusão científica. Então, a região de Campinas é um polo tecnológico da parte de telecomunicações e isso teve contribuição fundamental do FGW.